Olá, bom dia, graça e paz. Estou aqui nesta manhã para agradecer e fazer um agradecimento lá do fundo do coração, que não tem dinheiro, que pague. Quero agradecer mesmo, lá do fundo do coração. E quero ver esse plano de agradecimento, de revelar quem eu vou agradecer, quem faz parte da minha vida, porque hoje eu tenho vida. Estou aqui nesta manhã de domingo, estou aqui em casa, junto da minha família, agradecido demais. A alegria que eu tenho hoje, não tem dinheiro, não tem nada que contra. Aleluia, Jesus. Eu quero ler aqui em Salmos, capítulo 10, capítulo 27, versículo 10. Porque quando o seu pai e sua mãe, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. E o versículo 10 e o 13, que é o último que pereceria, sem dúvida, se não cresce, quem queria os bens do Senhor na terra do vivente. Irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte, um dia eu estava desamparado pelo meu pai, pela minha mãe, por todo mundo, pela credibilidade da sociedade. Eu não tinha vida, a droga tomou tudo. Eu era um homem que não tinha vida. Mas o Senhor, quando Ele promete, Ele crê. Eu usava droga chorando. E um dia, irmão, Deus enviou um anjo, que é o Francisco, lá do Centro de Recuperação Restaurando Vidas, na Bahia, em Ilhéus. Também somos amigos de drogadição juntos, usamos droga juntos. Mas Deus deu para ele a vitória, porque um dia Ele buscou a verdadeira recuperação. E está aí hoje sendo um exemplo de recuperação. Deus deu um centro de recuperação. Tem 60, 40 homens lá, não me lembro mais o tanto. Mas o importante é que Deus está fazendo obras. E o que eu quero agradecer, lá do fundo do coração, e quero falar para as pessoas que têm parentes lá, que funciona. Muitas vezes as pessoas ficam questionando assim, ah, meu filho foi para lá. Inclusive eu tenho um amigo que um dia perguntou isso para mim. E eu falei assim, amiga, se o seu filho foi para lá com a verdadeira intenção, lá de dentro da alma dele, ele buscar a recuperação, ele vai conseguir. Eu te garanto isso. Porque eu quero dizer a todos, irmão, que recuperação clínica, ela pode ser 20 mil reais por mês. Ela pode ser 4 mil reais por mês. Ela pode ser de um milhão, que não vai adiantar se a pessoa buscar, se a pessoa não buscar uma verdadeira recuperação. A recuperação não, a clínica, ela é uma incubadora, irmão, que só faz nos abster da droga, nos tirar da sociedade para que nós recebamos as ferramentas e possamos começar uma verdadeira recuperação. recuperação, mas tem que vir de dentro, tem que vir da alma. E quero dizer a todos que funciona. Hoje eu estou aqui, eu tenho minha loja, eu tenho meu carro, eu tenho minha moto do ano, eu tenho minha família, eu tenho credibilidade, as pessoas. Hoje eu passo parte do conselho antidroga da minha cidade. Olha, irmão, quem era um drogado hoje, veja bem o que Deus fez. E o que o centro de recuperação me propôs, por causa dessa recuperação, hoje eu faço parte do que dá conselho para os drogados. Olha o que Deus fez. E eu sou um exemplo vivo que funciona. E eu quero agradecer o centro de recuperação e restaurando vida, Francisco, os meninos do resgate. Francisco, quero te dizer que Deus, o exército dele está contigo, meu irmão. Aonde tu entrar, na favela que tu entrar, tu vai resgatar o irmão drogado que só os anjos e Deus está com você. E nunca desista do seu trabalho. Faça esse trabalho do jeito que você faz, maravilhoso, que tem os frutos, estão aí. Quem não quiser, quem saiu de lá e quiser voltar para a lama, que volta. Mas quem saiu de lá, eu sei que vai sair com as ferramentas. Quero dizer a todos que estão aí, não brinque de recuperação. Eu escuto vocês daqui, orando e vejo as reuniões no meu sonho aí, nessa sala maravilhosa que eu aprendi aí na Restaurando Vida. Eu quero dizer para os irmãos que estão aí, vão para a sala, vão para as reuniões aqui. Todas as reuniões, Deus está presente. A força corre dentro dessas reuniões e a ferramenta que a gente aprende aqui. Toda vez que eu tenho passado por dificuldades aqui, fora eu lembro das reuniões, a ferramenta me vale todo momento e a vida está dando certo. E eu quero agradecer a Deus, Francisco. Deus te abençoa, você e sua família que me apoiou. Continue, irmão. Não olhe para quem estiver falando alguma coisa. Funciona. Eu e vários irmãos que estão se recuperados na presença de Deus. Estamos aqui na presença da sociedade, fazendo o bem. Hoje estamos recuperados. Eu tenho tudo hoje. Tudo. Eu vou para onde eu quero. Eu tenho o dinheiro que quero. Graças ao Centro de Recuperação Restaurando Vida. Deus está nesse lugar. Muito obrigado, Francisco. Deus é aí com você, irmão. Estamos aqui em oração. Eu não tenho dinheiro que vai pagar o que você fez por mim. E eu quero dizer que funciona, irmãos. Fique na bênção a todos e busque a recuperação lá de dentro. Busque Deus. O que tu não puder fazer, Deus faz. Mas busca de corpo e de alma. Eu quero agradecer por tudo, Francisco. Você mais uma vez. Muito obrigado, meu irmão. Não tenho assim... Eu todo dia me pergunto para Deus. Eu não tenho dinheiro. Nunca tenho dinheiro do mundo que vai lhe pagar o que você fez. E esse projeto lindo que é o Centro de Recuperação Restaurando Vida. Que não tenho assim... Falha. Deus está aí. O serviço é completo. E só não recupera quem não quiser. Amém. Muito obrigado, Francisco.